Novidade no Blog! Oi, pessoal! Tô trazendo aqui no Novidade no Blog o novo Jogo da Velha de História. É o primeiro, nosso primeiro Jogo da Velha de História. E comecei aqui com o Império Bizantino, fazendo parte daquela coleção do Império Bizantino de novos jogos. Então, esse aqui, olha, estreando na série, na disciplina de história, esse tipo de jogo, o Jogo da Velha de História, Império Bizantino. Então, vamos ver o jogo, mas antes deixa eu lembrar você, que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, participe dos comentários, compartilhe esse vídeo, vem muita coisa nova e interessante por aí. Vamos, então, conhecer o jogo aqui, os componentes, vou dar algumas dicas de como é que se joga. Muito bem, esse é o Jogo da Velha de História. Se você conhece, já utilizou os de Geografia, os Geo, o Jogo da Velha, então, já está mais ou menos familiarizado com a forma de jogar. Esse jogo, o que ele tem? Ele tem um tabuleiro, o tradicional tabuleiro do Jogo da Velha, tem as cartas com a marcação de X e as com a marcação de Y, desculpa, círculo. Então, são peças para marcação. Simplesmente, você pode jogar normal, sem problema nenhum, mas esse jogo tem um incremento especial, ele é sobre o Império Bizantino. Se fosse para jogar simplesmente com marcação, sem pergunta nenhuma, apenas como se fosse um jogo da velha comum, aqueles que têm experiência em jogar ganhariam sempre, ou então daria sempre velha. Mas esse jogo aqui, ele é diferente, você pode utilizar na sua aula com as perguntas sobre o Império Bizantino. Vamos ver aqui o que o jogo contém. Olha só, ele é composto por um tabuleiro, tem 60 fichas com questões, são 30 estampadas com o círculo e 30 estampadas com o X. Também tem uma ficha coringa, ela é estampada aqui com o símbolo do Jogo da Velha. Então, deixa eu ver, aqui está, está vendo? Essa é uma ficha coringa. Daqui a pouquinho já explico o que é, como é que utiliza essa ficha coringa. Então, aqui tem toda a explicação de como é que você pode jogar, pode aplicar esse jogo, está vendo? Aqui as regras, está no manualzinho que você guarda dentro da caixa, dentro aqui da caixa, está bom? Então, vamos ver como é que se joga. Então, está aqui, você é um aluno contra o outro, você pode fazer em duplas, pode até também em grupo, jogar com o outro, Então, vamos lá. Eu vou jogar com as peças de círculo, então, vou começar o jogo. E o meu adversário, ele vai jogar com as peças marcadas X. Então, vou pegar uma peça, vou pegar uma carta, posso até colocar as cartas dessa forma. E aí, ele escolhe, olha, eu quero essa aqui. Então, está bom. Vou pegar essa e vou fazer uma pergunta para ele, olha lá. Ele não está vendo a carta, estou com a carta aqui na minha mão e essa carta tem uma pergunta e também já me traz a resposta. Olha só. Para governar, o imperador apoiava-se em uma extensa burocracia, em um corpo de ministros escolhidos entre quem? E aí você aguarda uma resposta dele. Se ele responder membros da alta nobreza, então, ele acertou, você dá a carta para ele, a peça, e aí ele vai escolher em qual lugar do tabuleiro ele quer jogar a peça. Então, escolheu aqui. Está vendo? Então, agora é a vez dele, porque eu vou jogar com X, é a vez dele fazer uma pergunta para mim. Então, vamos ver a pergunta. Por qual outro nome a cidade de Constantinopla também era conhecida? Se eu responder corretamente, olha, é conhecida como cidade de Constantino. Acertei. Então, ele vai me dar a carta do X e eu vou colocar a carta no lugar do tabuleiro que eu quiser. E o jogo prossegue assim. Vamos lá para mais uma pergunta. Para ele, olha lá. Que outras diferenças que se acentuaram com o tempo havia entre o Império Bizantino e as tradições romanas? Se ele responder diferenças religiosas, a carta vai para ele. Opa, mas aí ele respondeu errado. Ah, as diferenças de exército. Não, então está errado. Então, ele não acertou. Então, ele não recebe a carta, a peça, ele vai ficar sem marcar. Ela volta para o final da pilha. E aí vai ser minha vez. Eu vou pegar a vantagem. Se eu acertar, e aí eu posso marcar. Vamos ver mais uma pergunta? Olha só. Entre os séculos IX e XII, quando atingiu seu esplendor, Constantinopla impressionava os visitantes pela imponência e beleza. Entre as construções, além da Basílica de Santa Sofia, qual outro se destacava, séculos IX e XII. Então, o hipódromo, acertei e eu vou marcando, já estou com a vantagem, estou na frente dele. Vamos supor que na hora de eu escolher uma carta, você pode colocar assim, ou embaralhou as cartas todas. Geralmente, eu peço para os alunos colocarem as cartas dessa forma, para que a pessoa possa escolher. Supondo que eu escolhi essa carta, olha só o que saiu. Uma carta coringa. Então, quando sai a carta coringa, eu não preciso responder a nada. Eu já ganho a carta de presente para eu colocar onde eu quiser. E aí ganha o jogo, tradicionalmente, quem marcar a sequência, como num jogo da velha clássico. Então, esse aqui é uma dica, é o jogo da velha de história do Império Bizantino. Então, o que você achou? Gostou aqui das regras? O interessante desse jogo é que, como eu estava dizendo, o jogo da velha clássico, tradicional, tem já aquelas manhas de como você pode ganhar um jogo, dependendo de onde você jogue a primeira marcação. e aí aqueles mais expert sempre ganham. Quando joga um expert contra o outro, aí sempre dá velha. Então, para tirar essa vantagem, ele pode ser um ótimo jogador do jogo da velha, mas ele precisa conhecer o Império Bizantino. Então, aí tira essa vantagem. Então, depende do aluno também saber a matéria. Agora, se ele aliar a matéria com a sabedoria dele em jogar o jogo da velha, aí realmente ele fica imbatível. Bom, mas é muito interessante. É um jogo que os alunos gostam também de jogar. Eu costumo fazer torneios, né? Eu, geralmente, por exemplo, minha classe tinha 24 alunos. Eu imprimi 12 tabuleiros desse, 12 jogos da velha, bastante fichinhas dessa com questões. Eles substituíam quando usavam todas. E tinha sempre alguns alunos, sabe? Tem algum aluno, às vezes, que não quer jogar. Então, ele me ajuda como juiz, recolhe as fichas, troca. A gente faz uma tabela na lousa, uma tabela de jogos. E ali fazemos o sorteio de quem vai jogar contra quem. É realmente interessante. Eles se engajam bastante. E o melhor de tudo é que você consegue ali fixar a matéria, né? Que o pessoal conheça mais sobre o Império Bizantino. Então, esse vai ser o primeiro jogo da velha de história. Vou fazer de todos os outros temas que nós já temos. Em breve, vou anunciar esses lançamentos também. Gostou? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo da velha. Se já aplicou ele em sala de aula. Como é que foram os resultados. Como é que você avalia a performance de cada aluno. Como é que você incorpora isso na nota. Vou ficar muito contente. Vou responder todas as suas questões e os comentários, tá bom? Então, até o próximo Novidade no Blog. Tchau. Tchau. Tchau.